Tem amores da vida Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo e fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te promover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, você segue cedo O quê? A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que o belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo e fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te promover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, você segue cedo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Obrigado, gente Obrigado, meu parceiro 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 Tá parecendo disco arranhado Na sua boca já ficou travado Eu vou mudar, vou mudar Mas nunca mudou A gente briga no supermercado, no estacionamento Na escolha do cadáver, no filme que tá vendo Vou resumir nós dois em uma só palavra Desgastar, vem Desgastou A gente transa, mas não faz amor A cama treme no supermercado, no estacionamento A cama treme no ritmo lento, é muita cena e pouco sentimento Desgastar, vem 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 A CIDADE NO BRASIL